Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta, como sempre começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Petratina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa Aqui nós temos uma notícia de que o pessoal do Foro de São Paulo está preocupadíssimo com Honduras porque o pessoal lá insiste em continuar no poder e não devolver ao tal do Zelaya Agora a gozada que tem o documento do Foro de São Paulo, publicado aqui no site Diário Colatino Diário Colatino, saiu no dia 14 O gozada é o tom de legalidade constitucional que a declaração do Foro de São Paulo assume como se eles fossem o parlamento hondurenho, a Suprema Corte de Honduras ou o próprio povo hondurenho O parlamento quer o Zelaya fora, a Suprema Corte também quer o Zelaya fora, a população também quer o Zelaya fora Mas daí chega o sujeito e fala, não, vocês estão contra a Constituição de Honduras e nós que somos do Foro de São Paulo junto com Barack Obama, nós vamos aí botar ordem nesse negócio e nós representamos a verdadeira vontade do povo hondurenho Quer dizer, essa negação explícita da soberania nacional em nome da própria soberania nacional está se tornando uma coisa, vamos dizer, costumeira é um novo processo legal Quer dizer, o que o povo votou, o que a Suprema Corte decidiu o que o parlamento diz que não interessa Interessa é o que um sujeito, num outro país ele pode estar lá, sei lá, em Genebra, Nova York é o que ele acha, reúne lá meia dúzia de iluminados e diz, não, nós representamos, cara que nunca foi noção, nem hondurenho, desgraçado nós representamos a ordem constitucional de Honduras agora, esse caso de Honduras é muito ilustrativo porque ele mostra que esse negócio de nova ordem mundial e essa pressão da comunidade internacional isso é tudo um blefe, as pessoas só aceitam isso porque elas querem se você não quiser, nada no mundo pode te forçar eles vão fazer o que? Vão invadir Honduras? Quer dizer, uma ação militar está fora de cogitação então a pressão internacional consiste em o que? em falar mal de você, ué não vai passar disso aí eu desde o início falei, Honduras vai ganhar essa parada vai dobrar todo mundo, vai humilhar ONU humilhar Barack Obama, humilhar Lula humilhar Força de São Paulo e estão fazendo exatamente isso quer dizer, basta o povo ter dois colhões um e meio não vale, um só também não vale se tiver dois, é mais do que suficiente para dobrar essa bucaria toda quer dizer, todo mundo o universo inteiro está sendo enganado por um blefe quer dizer, o poder mundial está se constituindo na base de fazer de conta que ele já existe quer dizer, aliás, é a técnica que o pessoal usa para tudo quer dizer, o blefe você quer criar uma situação, você finge que a situação já existe que todo mundo já sabe e se você não sabe, é você que está fora por exemplo, casamento gay nunca existiu casamento gay em parte alguma mas daí você quer que exista então daí você faz de conta que já existe e que o seu direito ao casamento gay está sendo violado quer dizer, um direito futuro hipotético torna-se uma coisa como se já fosse passado como se fosse uma tradição de dois milênios em que só você que é um idiota está por fora você não está sabendo que existe casamento gay você está negando um direito tradicional da mesma modo, esse negócio desse poder da ONU quer dizer, a ONU, a rigor, ela não tem poder nenhum legalmente não tem poder nenhum ela pode fazer uma sugestão no máximo mas se você começa a aceitar aquela porcaria como se fosse, vamos dizer, a determinação legal bom, vai virar uma determinação legal se você aceita como decisão de governo vai virar uma decisão de governo agora, sempre existem os agentes locais puxa-saco como esse maldito senhor José Serra que o pessoal vê que acha como a grande alternativa para libertar o Brasil da esquerda é o José Serra quer dizer, bom, quando chega a isso então, quando você chega a acreditar em José Serra é porque acabou já é QI 12 quer dizer, Lula ou José Serra o próprio Lula, ele mesmo já disse eu e o José Serra inventamos aqui uma nova fórmula política a fórmula política é a seguinte eu fico lá um pouquinho você fica um pouquinho nós fazemos exatamente a mesma coisa com dois nomes você não pode esquecer quando é que começou esse negócio de MST foi no governo do PT? não, foi no governo do FHC quando é que começou a doutrinação marxista nas escolas foi no governo do PT? não, foi no FHC quem foi que destruiu o que sobrava da educação brasileira? está certo, transformando aquilo em centros de adestramento para o cidadãozinho serviço da nova ordem mundial foi o seu Paulo Renato no tempo do FHC não é isso? agora por exemplo o seu José Serra começa com essa campanha anti-tabagista em São Paulo não pode fumar em mais lugar nenhum aqui também o tal do Bloomberg em Nova York não quer deixar fumar nem na rua e daqui a pouco também não vão deixar fumar na sua casa e ao mesmo tempo se intensificam brutalmente as campanhas pela liberação da maconha e da cocaína e no Brasil a planta sei lá um líder tucano o seu José Serra proíbe você de fumar o outro líder tucano seu FHC sai fazendo campanha pela liberação da maconha e vocês acham que essas coisas não estão articuladas uma com a outra ora porra quer dizer o que é isso? o Gilberto Amado ele dizia que quando quando ele viu um brasileiro capaz né de juntar premissa e consequência ele tinha um orgasmo agora eu não posso viver em estado de orgasmo permanente você tem que compreender o meu problema quer dizer eu estou tendo aqui um orgasmo cada cinco minutos eu não aguento mais esse negócio está começando a me fazer mal você está entendendo então você fala isso para as pessoas e elas dizem não, não é possível você está desconfiando isso é maquiavelismo demais isso é teoria da conspiração quer dizer eles acham o seguinte por um lado veja que coisa impressionante todo brasileiro acha que política é canalha é ladrão filha da puta conspirador mentiroso mas na hora que você identifica uma mentira eles acham que é teoria da conspiração quer dizer que raio de vigaristas são eles que não podem cometer vigarismo nenhuma né mas é olha aqui olha aqui agora por exemplo no Brasil começou essa história de unificação das polícias militares você sabe o que é isso é mais governo centralizado quer dizer a polícia vai ser federalizada ver que no tempo da ditadura militar os caras fizeram isso o que eles fizeram eles botavam um general de exército para ser o coordenador geral das polícias militares a esquerda inteira evidentemente gritou falou não isso é ditadura isso é um abuso de poder agora eles querem fazer a mesma coisa e ninguém reclama evidentemente então a desculpa essas desculpas são sempre as mesmas quer dizer não nós temos que aumentar a eficiência nós temos que coordenar temos que unificar porque há certos problemas que transcendem a esfera estadual e só pode se resolver na escala federal é gostoso eu nunca vi o seguinte se você tem um problema pequeno porque a maneira de resolver o problema é ampliá-lo meu Deus do céu esse raciocínio desse pessoal da nova ordem mundial não há problemas que não dá para resolver na escala local então você precisa tratar deles em escala mundial é um negócio incrível quer dizer por exemplo eu estou tem dinheiro e tem mais 20 caras sem dinheiro bom então nós temos que somar as nossas dívidas tomar a nossa miséria para ver se a gente consegue pagar tudo uma vez quer dizer é o raciocínio que ele é tão flagrantemente contrário ao bom senso e a pessoa para aceitar isso precisa estar mesmo no miolo mole você vê o seguinte por exemplo se tem uma polícia municipal por que ela precisa se articular com outras polícias para prender os bandidos que estão atuando naquela cidade em quem que você depende dos outros para você fazer isso não depende absolutamente de nada porque se tivesse um monte de polícias municipais elas agissem acabava o banditismo agora eles não conseguem agir no seu próprio local para resolver os seus próprios problemas em escala local então agora nós vamos nos articular então o que você vai fazer vamos dizer é aumentar a escala do problema você não consegue resolver nem em escala local por exemplo você tem uma polícia municipal aqui você quer que ela prenda apenas os bandidos que estão atuando naquela cidade não precisa prender os bandidos da cidade vizinha do estado inteiro etc etc mas ela não consegue nem prender aqueles que estão atuando na escala local meu Deus do céu para que você vai aumentar a escala René Descartes que não era burro ele cometeu alguns mas não era burro ele diz quando você tem um problema grande o que você faz você divide em vários problemas pequenos esses caras não você tem vários problemas pequenos o que você faz você soma todos os problemas tem alguém aí na linha alguém quer falar pode falar alô quem é oi professor é Carlos Santos do Rio de Janeiro tudo bem professor só para dar uma notícia de última hora acaba o Zelaya acaba de desembarcar e ele sim está se abrigando na embaixada brasileira no momento numa articulação do foro de São Paulo ele acabou de desembarcar está chamando o povo e vai haver uma reunião da OEA isso demonstra o quanto eles são articulados e o quanto eles são perigosos é, agora o problema é o seguinte eles não tem nenhum apoio dentro de Honduras os caras são capazes de invadir essa embaixada brasileira tirar o cara de lá a tapa e botar na cadeia que é o que ele merece tomara que tire também por interferir na política interna porque isso é obviamente uma intervenção estrangeira em Honduras Honduras devia prender o embaixador brasileiro também ou pelo menos mandá-lo de volta isso é caso para o foro de relações imediatamente quer dizer eles tomaram uma decisão de tirar o cara do poder a decisão foi tomada pela Suprema Corte e pelo Parlamento o que que tem o governo brasileiro de interferir lá e botar o cara na embaixada ele vai ficar cercado na melhor das hipóteses ele vai ficar cercado desse embaixado não vai poder botar o nariz pra fora se botar os caras comem ele vivo repito Honduras vai ganhar essa parada reunião da OEA não significa nada a OEA é um puteiro puteiro é um puteiro de propriedade do foro de São Paulo dentro de Honduras pelo menos o pessoal já entendeu o que que é a OEA já entendeu que não é pra levar a sério é professor vamos torcer pela vitória do povo de Honduras e sabendo sempre o seguinte o nome é foro de São Paulo e Marco Aurélio Garcia que simpulou tudo isso tem toda razão agora eu estou falando isso há 16 anos meu Deus do céu é importante dar uma notícia dessa e foi coincidente o senhor foi profético aí o senhor iniciou o programa falando disso ele acabou de desembarcar lá quer dizer é uma coisa também profética você podia adivinhar os nomes é uma feliz coincidência mas eu não fui profético não quando eu falei do foro de São Paulo aquilo já estava acontecendo eu falei atrasado meu Deus do céu porque o primeiro que estudou isso foi o Zé Carlos Graça Vargas ele me deu as primeiras dicas queria escrever um livro a respeito mas depois não deu porque eu estava mudando para Romênia não deu para escrever o livro quando eu voltei o Zé Carlos Graça Vargas estava doente daí não deu para escrever o porro do livro então o que que eu fiz eu peguei aquele material que ele tinha me dado comecei a falar daquilo mas nessa época o foro de São Paulo já tinha 10 anos de atividade quer dizer se eu fosse um cara profético eu aceitaria o roto de profético mas o cara que conta uma coisa que já está acontecendo há 10 anos não é profético agora os outros passados 20 anos eles ainda não querem saber então eu não sou profético só porque eu não sou o sujeito que está contando a realidade e agora tem o bando de filha da puta filha da puta você está entendendo esse diretor de jornal brasileiro são tudo filha da puta mentirosos mentirosos alguns são pagos pelo foro de São Paulo e outros não dão o cu de graça você está entendendo para o foro de São Paulo então olha todos vocês diretor do Globo diretor de Estadão diretor da Folha vocês são tudo um bando de filha da puta mentirosos o senhor que compra o seu jornal está comprando merda e consumindo merda os consumidores deviam fazer um boicote nunca mais vão comprar essa porcaria então atenção vocês que compram Globo, Estadão e Folha nunca mais comprem nunca mais deem um tostão para esses filhos das putas porque eles só cedem a força portanto o boicote funciona aqui nos Estados Unidos já se provou várias vezes essas grandes firmas de comunicação aqui estão tudo falindo você viu o New York Times foi obrigado a arrendar metade do seu edifício veja que humilhação que era o maior jornal da América arrendar é difícil para poder pagar as dívidas o negócio está muito ruim e tem que falir mesmo tem que ir para o buraco o mundo será melhor quando o seu Otávio Frias estiver pedindo esmola na rua quando a família Marinho estiver pedindo esmola na rua e quando essa turma do Estadão que agora não sei quem mais manda no Estadão quando eram os mesquitos não era assim porque os mesquitos eram gente boa gente honesta gente séria eles não estão mais no controle da empresa não sei quem está deve ser um bom filhado da puta mesmo então quando esses caras que estão pedindo esmola na rua quando eles perderem tudo que tem o mundo estará melhor eles tem que lutar para fechar essa porcaria são organizações criminosas que estão aí atuando como serviço de informação contra informação e desinformação a serviço do Foro de São Paulo a serviço do narcotráfico continental estão todos comprometidos com isso e você leva essa gente a sério e respeita esses camaradas esses caras são bandidos igual que o meu Foro de São Paulo quer dizer o Foro de São Paulo é uma entidade que para ele crescer ele precisava absolutamente do segredo agora pode até falar porque agora já está tudo montado não precisa mais então aqueles que colaboraram para se esconder são membros ativos do Foro de São Paulo porra é claro que você não vai encontrar um registro oficial se o Otávio Frias é membro do Foro de São Paulo porque nada tem registro oficial organizações criminosas não tem registro oficial mas eu estou acusando formalmente todos esses de ser escondido propositadamente e ainda continuam escondendo porque agora eles falam do Foro de São Paulo como se fosse uma coisinha de nada que nem aquela vagabunda da zero hora que diz ah nós achamos que esse grupo não tem tanta importância pera aí grupo uma organização que tem quase 200 partidos políticos tem 10 chefes de estado que se chama de grupo então ela está com grupo muito bem mais outro aí na linha quem é? alô? fale mais alto grite alô professor estou ouvindo agora estou ouvindo? perfeitamente a ligação está saindo toda entrecortada agora estou ouvindo mas não estou entendendo nada ligue de novo por favor tem outra pessoa aí na linha? então vamos lá quem é? alô? alô? tudo bem? tudo bem quem é? aqui é o Guilherme de Campinas tudo bem Guilherme não sei se você viu deve ter visto na semana passada o resultado das ações do James O'Keefe que conseguiu fazer com que as duas casas legislativas tirassem o financiamento da Acorn parece que foi aprovado pelas duas casas não sei se ainda já cortaram mas parece que quinta-feira foi aprovado pelas duas casas legislativas é mais dinheiro para a Acorn grande notícia tem que veja a Acorn vendeu título de eleitor distribuído vendeu não deu de graça título de eleitor falso para o pessoal votar no Obama com isso já é um crime eleitoral monstruoso já devia ser fechado e os seus diretores ir para a cadeia e o Obama ir para a cadeia junto no segundo dia de governo segundo dia o Obama liberou uma verba de 5 bilhões é bilhões com B B de bunda não é milhões não B bilhões para a Acorn quer dizer que retribuindo serviço prestado então um caso de corrupção monstruoso e descarado feito na sua frente o serviço vem com a roto na testa sou vigarista dando dinheiro para outro vigarista muito bem não aconteceu nada daí apareceu na gravação o sujeito funcionário da Acorn explicando a uma cafetina como é que ela obtinha verbas federais para financiar o seu bordel e o serviço prestado pela Acorn e agora a Acorn está metida em assassinato em prostituição infantil é um negócio é uma organização criminosa perto da qual a máfia é a congregação mariana e essa é a turminha do Obama o Obama cresceu junto com a Acorn a Acorn fez ele ele trabalhou lá e deu curso lá e esse nosso cara fazia toda essa merda então agora estava essa discussão não se pode pelo menos tem que caçar o dinheiro dela tem que cortar fechar a torneira agora não é só fechar a torneira tem que pegar de volta o dinheiro que eles levaram até o último tostão e botar o cheiro das putas na cadeia mas Olavo quem montou quem montou esse vídeo quem montou essa Arapuca para a Acorn foi um videomaker cristão chamado James O'Kiss inclusive ele fala que ele admira muito o Chesterton ele levou uma amiga ele se fingindo de café também e ela é de prostituta e os caras deram dica de como como fazer tráfico internacional de mulheres conseguir fazer prostituição entendem disso eu lembro como é que começou quer dizer os caras pegaram eles como é que diz gravaram a conversa quando os caras não estavam sabendo daí o que aconteceu veja veja que coisa aqui tem um negócio que se chama entrapment entrapment é se a polícia ou a autoridade força o sujeito a fazer uma coisa ilegal que ele não quer fazer daí a grande mídia aqui ficou dizendo que o O'Kiss tinha feito entrapment só porque ele foi lá e gravou a conversa e os caras saberem ah isso é entrapment a grande mídia a grande mídia está assumindo a defesa das esferas das putas é um negócio incrível mas não vai dentar não aqui que é o primeiro que tinha cortado a verba foi o cara do governador o Bob Gindle que é o governador mais conservador que tem aqui veja como é que é as coisas o cara mais conservador é um índio e ele foi o primeiro que cortou a verba da Econ então é isso aí olavo olavo só 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 para dizer que faltavam os caras como esse o Kif no Brasil obrigado pelo espaço aí boa noite e um abraço para sua família também mas se grava também não acontece nada quando teve aquele caso do do prefeito lá de Santo André não gravaram a conversa do do Luiz Eduardo Greenhal dizendo que precisava pressionar a testemunha tudo mais porra o que aconteceu o Luiz Eduardo Greenhal está lá belo e fagueiro merecia um pontapé no meio do cu uma vez ele viu com umas ameaças em cima do milho da sem marca e ela mandou vai a merda você rapaz elas vão processar você processa as graças eu vou lá prova a verdade de tudo que você está falando e você que se ferra no fim você vai ter medo desse bunda esse cara que andava com segurança armada de metralhadora né que era um sujeito maluco chamado Pedro Lobo Pedro Lobo não batia os pinos e o Luiz Eduardo Greenhal que era meu vizinho lá em São Paulo e para dizer Pedro Lobo abriu a pasta para mostrar metralhador para os meus filhos e o Luiz Eduardo Greenhal andava com esse cara não pode vir com metralhador e tudo rapaz mais gente mais gente na fila então vamos lá alô 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 isso alô professor isso então não é que a voz seja baixa está entrecortada você fala uma palavra a palavra seguinte some não dá para ouvir o que você está falando não ligue pelo Skype pelo Skype não funciona só se você estiver ouvindo por um computador e chamar pelo Skype no outro computador ele talvez funcione é uma sugestão que eu dou mas todo mundo que liga pelo Skype dá essa droga aí agora aqui uns dias atrás quando mataram aquele médico abortista o médico abortista era um maluco era um cara assim comprovadamente doente mental mas todo mundo é crime de ódio é uma campanha de morticínio mataram um já é um morticínio agora outro dia mataram na rua um militante anti-abortista que estava com cartaz anti-abortista e o sujeito ainda gritou que o cartaz era imoral que as crianças não podiam ver e pum deu dois tiros no velho que estava lá com o cartaz então isso é manifestamente um crime de ódio não houve uma palavra a respeito de crime de ódio em toda a mídia e até o Barack Obama diz ah nós lamentamos a morte etc etc então isso aí quer dizer você mata um cara porque você tem raiva da campanha que ele está fazendo isso não é crime de ódio e não é uma campanha não é uma articulação quer dizer assim é um negócio dois pesos duas medidas assim descarado descarado eles nem tentam mais mostrar nem tentam mais disfarçar quer dizer agora você vai chamar isso de mídia de jornalismo mas não né isso aí são serviços de desinformação trabalhando para a esquerda internacional é só isso quer dizer a confiabilidade desse pessoal é a mesma confiabilidade da KGB agora aqui tem muita gente que já se tocou disso né aqui a credibilidade da grande mídia está indo para o brejo o pessoal só acredita em coisa que está na internet como por exemplo o Wordnet dele o pessoal acredita o Wordnet dele tem cada vez mais leitores cada vez mais visitantes e o New York Times e CNN tem cada vez menos agora a coisa mais linda da semana foi o Lula dizendo né ah que bom agora nós finalmente vamos ter uma eleição que só tem candidato de esquerda entendeu puta que pariu como é que é o cara está ele está contente com sorriso daqui e daqui achando isso lindo maravilhoso não é o seu objeto porque eu só tenho candidato de esquerda na China comunista só tem candidato de esquerda em Cuba só tem candidato de esquerda o normal eu nunca quis vamos dizer que todos os candidatos de esquerda fossem excluídos se tivesse uma eleição só tinha candidato de direita ia achar a merda mas isso não aconteceu nem durante a ditadura durante a ditadura tinha candidato que não tinha chance como o doutor Ulisses Guimarães é um homem que sempre foi da esquerda tá certo e e o próprio Tancredo Neves que é um cara que sempre foi fazer do esquema getulista tudo isso aconteceu era o que? era a ditadura na ditadura estava cheio de esquerdista e de comunista no parlamento tá certo e as universidades os meios culturais já eram dominados pela esquerda naquele tempo ontem eu tava lendo um livro aqui Patrulhas Ideológicas da Heloísa Buarque de Holanda o livro foi publicado em 1980 né então mostra ali os caras que estavam reclamando com o Carlos Diego ela tá reclamando contra a atividade de censura exercida pelo pessoal da esquerda contra gente da própria esquerda eles faziam isso no tempo da ditadura porra né então muito bem o que que é o normal o normal é você ter direito e você ter esquerda porra isso aqui é democracia agora se é pra todo mundo ser de um lado não precisa democracia nenhuma só que o Lula tá mentindo porque essa não foi a primeira eleição que aconteceu isso em 2002 quem eram os candidatos ele Zé Serra Ciro Gomes e Antony Garotinho era tudo esquerdista o debate era assim eu sou mais esquerdista que você eu represento a verdadeira esquerda você não né cada um tentando mostrar lá a sua folha de serviço prestado e mostrar assim aquela campeonato de puxação de saco da esquerda isso foi eleição em 2002 depois da eleição em 2006 em que tinha um cara nominalmente da direita que é o Alckmin olha o cara nominalmente da direita foi o cara que baixou lá uma lei multando o templo religioso que impeça a entrada de um traveco então chega o traveco pra tomar a a comunhão se o padre não der a comunhão pro traveco o traveco tá lá de gozação você tá entendendo o padre tem que dar a comunhão porque senão ele é multado isso que inventou foi esse filho da puta chamado Alckmin mais ainda o cara durante toda a eleição ajudou o seu concorrente Lula a esconder o foro de São Paulo esse Alckmin é um criminoso criminoso ele tá enganando todos vocês isso aí não é candidatura de direito a coisíssima nenhuma ele foi lá servindo de sparring e ele que apareceu na minha frente eu digo na cara dele você é um mentiroso você sabia tudo a referência do foro de São Paulo como o Zé Serra na eleição anterior também sabia e na eleição seguinte também sabia porque que eu sei que ele sabia eu entreguei toda a documentação para um assessor sócio dele que eu não posso dar o nome aqui mas se me encher o saco eu dou entregou tudo na mão do Zé Serra e o Zé Serra não quis falar daí eu falei pro cara porque que ele não falou daí ele falou sabe qual é o problema do Zé Serra o problema do Zé Serra é o Zé Serra você tá entendendo então ou é um cúmplice ou é um cagão completo que é cúmplice também então você quer que eu respeite essas pessoas ora político sempre mente é finge é hipócrita mas tem um limite gente uma coisa do tamanho do foro de São Paulo que todo mundo já sabe você não tem o direito de fazer de conta que não sabe quer dizer é claro que essa ocultação é uma coisa criminosa agora tá aí as nossas forças armadas forças armadas são cúmplices da ocultação você viu algum general falando de foro de São Paulo em público é você viu algum general dizendo aqui agora tô recebendo uma informação que alguém entregou a documentação direto do todo do foro de São Paulo na mão do Alckmin na mão do filho da puta é e ele escondeu do eleitorado inteiro quem oculta o crime sabendo o crime uma pessoa vamos dizer um homem público que oculta o crime sabendo o crime é criminoso isso é a lei brasileira muito clara o foro de São Paulo é um monstruoso concurso de crimes e aqueles que ajudam a esconder são cúmplices seu Alckmin é um criminoso como a turma do PT igualzinho então isso foi eleição de 2008 foi eleição de 2006 bom até aí o que você tem porra e agora 2010 vai ser a mesma coisa talvez eles até falem do foro de São Paulo como se fosse um é um clube de amigos agora nos discursos do Lula está tudo quando o Lula confessou a intervenção direta do foro de São Paulo para criar o Hugo Chaves e manter no poder num discurso oficial que está reproduzido no site da presidência da república nenhum único jornal citou isso você vai dizer que é coincidência é incompetência não isso é ocultação proposital isso é crime minha gente agora não vi nenhum general ficar revoltado com isso por isso que eu digo tirando na Força Armada tirando meia dúzia de pessoas para tirar o pessoal do grupo Inconfidência que eu tenho o maior respeito o pessoal do grupo Quero Quero no Rio Grande do Sul pessoal do Ternuma esse é gente boa gente corajosa tirando esses poucos de mais meia dúzia o resto é tudo um bando de boiola que não me apareça nenhum general brasileiro aqui na minha casa que eu lhe cuspo na cara filho da puta você não merece estar dentro dessa farda eu devia cuspir vocês vocês são uma vergonha para as Forças Armadas que tem uma história maravilhosa uma história honrosa uai eu estou falando não estou falando no ar eu sou o autor de um livro o Exército na História do Brasil um livro de duas mil páginas eu fui obrigado a estudar toda a história do Exército Brasileiro eu conheço a história é uma história maravilhosa o Exército fundou o Brasil o Brasil surge na Batalha de Guararapes o Exército teve na história brasileira a mesma função que aqui tiveram as igrejas protestantes a força formadora do país e agora está representado por esses merda nós somos as forças armadas vocês não são forças armadas coisa nenhuma vocês são fraquezas desarmadas vocês são um bando de boiola uns são boiola outros são mentirosos e outros não ganham dinheiro com isso estão ressalvadas as pessoas de valor que olha até que são um número bem grande esses honram as forças armadas os outros não agora eu sei o seguinte milico tem uma coisa eles são tudo eles sabem que o outro não presta mas tem o espírito corporativo então você pega o melhor dos milicos pessoa honrada e fala do colega dele que é ladrão mentiroso trabalha com narcotraficante trabalha com forças são paulo como não pode eu não sou milico eu gosto de vocês já corri risco de vida por defender as forças armadas perdi emprego por defender as forças armadas então filho eu tenho direito de falar porque nós a nação inteira contava com a honra das forças armadas e vocês a jogar na privada falando sobre esse negócio de São Paulo foram de São Paulo e consentindo em trabalhar para esses filhos das putas não só trabalhar mas puxar o saco deles os caras me deram por exemplo me deram a medalha medalha do pacificador muito honrado só que é o seguinte também deram a medalha para dizer a Genuíno para dizer uma Rousseff etc, etc então eles me deram a medalha e cumpriram em cima porra você quer dizer que ó meu filho eu não valo nada mas eu comparo com a Dilma Rousseff eu sou São Francisco de Assis eu sou Moisés você está entendendo? já está aí eu vi uma Rousseff o pessoal conta ah, mas ela é uma mulher brava todo mundo tem medo ela quer aparecer na minha frente vai gritar comigo quiser me pôr na cadeia pô, na cadeia eu me sinto mais seguro do que perto dela a gente anda perto a gente tem que tomar coisa com a carteira cuidar das mãos nas duas bundas para segurar a carteira agora aqui você vê que o Brasil não tem a monopólio da estupidez universal aqui nós temos o nosso Zé Serra também que é o Bloomberg que é prefeito de Nova York agora ele quer proibir as pessoas de fumar nas praças nas ruas e nas praias e ao mesmo tempo se intensifica a campanha pela liberação da maconha e da cocaína então é claro que nós temos uma articulação mundial para substituir o vício humano porque o cigarro é o seguinte o cigarro é característico da época da democracia o cigarro incentiva você apenas protege seu cérebro porque o fumo não tem Alzheimer tá certo e incentiva a atividade intelectual então o fumante fala discuta etc etc não é coincidência que o fumo tenha se disseminado na época que as instituições democráticas começaram a aparecer a partir do século XVII XVIII foi aí que se disseminou o fumo no século XIX todo mundo fumava primeira metade do século XX todo mundo fumava você vê lá o pessoal no julgamento de Nuremberg tá todo mundo puf, puf, puf então o fumo é o vício da era democrática a era democrática tá acabando meu filho então agora ele quer trocar o vício pra ficar todo mundo idiota pra ficar todo mundo odara né vai ser assim sorvete na testa porra e vocês tão caindo nessas coisas e ainda vem dizer que é no meu interesse no interesse da minha saúde mas você acha que eu vou entregar a minha saúde na mão do Zé Serra ou do Bloomberg mas tu tá doido porra quer dizer esses médicos tem que aprender olha médico tem que ser polichado eu fui editor da revista médica eu vi cada horror pra você encontrar um sujeito que teve essa mais mínima ideia do que era um trabalho científico era um osso tinha dois dois ou três autores que colaboraram com a revista que eu achava gente muito séria o cara da Silva Lacaz era um homem sério mas a maioria era um bando de picareta o laboratório chegava lá dava o dinheiro pro cara ele escrevia qualquer coisa remédio tal né cura hemoróide ia dar hemoróide até na sua cabeça porra é assim que os caras funcionam quer dizer agora a classe médica hoje quer mandar quer dizer esse pessoal do movimento revolucionário conseguiu corromper os médicos e fazer agora os médicos querem ser parte do sistema antigamente o médico não sabia que você consultava você consultava um consultava outro consultava outro e você seguia aquele que lhe parecia o mais razoável agora não agora o médico é um poder ele diz que você pode comer se você pode fumar se você não pode eu vejo o bando desses feiras das putas que escreve pra dizer que maconha não faz mal e que o cigarro vai matar você aqui nos Estados Unidos o pessoal diz que morre 400 mil fumantes por ano só que morrem na mesma idade dos outros ou até um pouco mais agora a Organização Mundial da Saúde o número total de mortes ela publica no jornal e a idade publica na revista técnica que só toma de dentro lê então fica todo mundo assustado você vai fumar vai morrer claro que eu vou morrer morrer mais velho do que vocês seus filhos das putas eu estou aqui com 62 anos não tenho horário para comer não tenho horário para dormir trabalho 16 horas por dia estou aqui fumando para danar não tive facho não tive derrame não tive dor na junta não tive merda nenhuma agora quero ver vamos fazer não estou broxa não às vezes eu brinco velho broxa concursos de ereção eu Zé Serra e Drauzio Varela ora porra mas quem vai ganhar quem vai ganhar ó porra eu tenho oito filhos caralho está pensando o que é oito and counting então como o Zé Simão tem razão quer dizer você quer ficar saudável tem aparência saudável como o Zé Serra e o Drauzio Varela faz de fumar olha a cara deles e olha a minha porra puta vida peraí tem mais alguém na linha tem mais alguém na linha aí alô 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 olavo professor eu tudo bem está me ouvindo tudo bom Fernando aqui do Rio de Janeiro Fernando tudo bem tudo bem o senhor está falando dessa questão da proibição do fumo e da liberação da maconha a gente sabe que tudo isso vem através de leis é feito através do direito eu queria relacionar isso com aquele seu vídeo que o senhor botou no seminário sobre o absolutismo né como uma revolução é a partir dali o direito também não se transforma num instrumento de revolução não tenha a menor dúvida é exatamente isso que acontece você veja já no século XX esse processo a revolução através da lei ele já se tornou claramente consciente virou uma estratégia consciente a partir da década de 30 você leia o livro do Herman Rauchning que se chama Warning to the West ele o Herman Rauchning era um militante nazista ele se tornou um cara importante no partido e virou governador de uma província na hora que ele percebeu a merda que ele tinha se metido ele largou tudo aquilo fugiu pra Inglaterra e escreveu um livro mostrando como era onde é a estratégia nazista e um dos elementos era isso ele tinha chegado à conclusão que o Estado moderno é complexo demais pra que você possa fazer uma revolução na base insurrecional as insurrecções não eram mais possíveis o Estado estava demasiado organizado demasiado armado e tinha demasiado controle sobre a vida dos cidadãos então só é possível a revolução por cima através da legislação isso na década de 30 está tudo explicado lá ao mesmo tempo o próprio Stalin já tinha entendido isto quer dizer eu estou estudando os negócios agora quer dizer que como é a origem desta estratégia vamos dizer por impregnação pacífica que os caras vão ocupando espaço o Estado da gente chama de Gramsciano e já descobri que isso existia 20 anos antes o pessoal vir falar em Gramsci o Stalin já estava fazendo tudo isso porque também já tinha entendido isso não é possível insurreição como nós fizemos na Rússia nós temos aqui tomar o Estado por dentro nós vamos tomando todas as instituições e daí através da legislação você vai mudando 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 e vai a piroca monumental piroca universal vai devagarinho 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 e pronto quando já chegou no seu cérebro você fica que nem o macaquinho da piada as bolas as bolas já puxa as bolas vai dizer a bola do olho está saindo quando você está saindo a bola do olho daí você diz assim eu acho que algo está acontecendo exatamente assim que está acontecendo eu estou perplexo porque não o que me deixa perplexo é que os caras falam tudo isso porque vigarista está aí para fazer vigarice o homem mau está aí para fazer maldade o diabo está aí para fazer diabolice agora por que as vítimas tem que ser tão idiotas é só isso que me espanta eu estava lendo aquele livro do Juvenel sobre a história do poder e é muito claro que por exemplo o rei medieval e o direito medieval o rei medieval ele era um juiz ele aplicava o direito que existia existia que era igual para todo mundo ele não criava um direito novo ele tinha autoridade relativa nem o proprietário de terra nem o senhor feudal tinha autoridade soberana a propriedade da terra naquela época era relativa ele tinha que administrar bem senão os outros estão mal o senhor feudal tem uma vasta está em um plantonato está todo mundo morrendo de fome os outros senhores feudais se reúnem ele fala vamos tomar desse é da puta porque senão vai morrer todo mundo de fome quer dizer você vê que é um princípio a propriedade da terra não era absoluta nem mesmo a propriedade da terra e eu acho que não sei se o senhor concorda um dos motivos da superioridade da civilização anglo-americana foi justamente a existência da Comuló que preservou muito desses conceitos medievais de propriedade e aqui você vê como é a unidade territorial aqui chama-se county é o condado o que é condado é um negócio de ministrar para um conde não tem conde nenhum na América mas a estrutura jurídica ainda é a mesma isso e foi isso mesmo que permitiu esse grande progresso não só na Inglaterra como nos Estados Unidos sim agora quando vem o Estado moderno os caras querem reescrever tudo vira engenharia social uma modalidade de direito para servir as suas ambições revolucionárias só que a revolução veja a história dos últimos 400 anos é a história do movimento revolucionário crescendo e destruindo-se a si mesmo ele cresce comendo-se a si próprio então as monarquias nacionais foram vamos dizer a criação de um processo revolucionário 200 anos depois vem a outra revolução acaba com eles todos e depois vem outra revolução contra a outra revolução anterior como na Rússia tem a revolução de 1905 depois tem a de 1917 é isso tá bom professor muito obrigado fica com Deus obrigado eu você vê a revolução de 1905 a revolução dita democrática ela tinha todas essas ideias que mais tarde né seriam entendidas como marxismo cultural por exemplo ela tinha a ideia feminista e isso foi uma das coisas que os destruiu por quê? os caras achavam que eles deviam encher o exército de mulher então a guarda presidencial do senhor Kerensky era toda constituída de mulheres né quando os comunistas ficaram sabendo disso ela oba entraram lá estupraram todos e depois mataram todos e foi assim que a revolução comunista ganhou da revolução social democrática anterior você está entendendo quer dizer não existe um movimento contra revolucionário às vezes existe um movimento que é contra um aspecto da revolução mas está suportando sustentando um outro aspecto tá certo então nós só vemos praticamente o movimento revolucionário comendo-se a si mesmo quer dizer são várias promessas vários planos utópicos em concorrência o que eu digo é o seguinte a ideia revolucionária é errada em si ela é maligna em si a ideia de vamos construir um mundo novo para construir um mundo novo preciso concentrar o poder na minha mão qualquer sujeito que tem essa ideia devia ser fuzilado né e essa ideia de ah temos que tratar os problemas em escala global qualquer sujeito que quer aumentar a escala dos problemas é um criminoso o ser humano não tem capacidade de conceber uma sociedade melhor e fazê-la nenhum ser humano tem se você disser para mim o senhor olavo o senhor quer ser presidente da cultura para criar um um Brasil melhor fala Deus me livre eu não tenho capacidade de inventar um Brasil inventar uma sociedade brasileira qual é a sua proposta de sociedade mas está doido só que hoje é normal ter proposta de sociedade qualquer garoto de 14 anos tem proposta de sociedade eu quando leio esses programas presidenciais eu li o programa presidencial do Fernando Henrique que horrorizado o cara quer mexer em tudo ele acha que ele tem capacidade de mudar tudo eu digo nós não temos essa capacidade gente se você chegar para mim e dizer o senhor olavo o senhor é um cara inteligente o senhor estudou o senhor quer resolver o problema da educação brasileira eu falo Deus me livre se eu conseguir resolver o problema da educação de duas mil pessoas eu me considero um grande educador e ali terminou é o meu patamar de incompetência agora esses casos o patamar de incompetência deles é sei lá na estrela vega não termina eu tenho as minhas limitações ele não tem o Lula não tem limitações ele não tem nem pecado vai ter limitações então é essa mentalidade que foi criada a partir do século fim do século XVII XVIII em que se empregue no outro lugar é isso que está acabando com o mundo tudo que esses caras inventam e dizem que vão fazer dá um resultado contrário quer ver um exemplo no século XIX todo mundo diz não o que está matando as pessoas no século XIX começo do século XX o que está matando as pessoas é instituição da família porque ela é repressiva se abolir a família vai ficar tudo uma maravilha um bando de idiotas disse isso Bakunin disse isso Nechayev disse isso Willem Raich disse isso bom então começaram a demolir a família quais são os efeitos reais efeito é proliferação da gravidez adolescente proliferação do estupro doméstico da violência doméstica a violência doméstica quase toda acontece na casa de mãe solteira praticado pelo padrasto estupro de criança pelo pai natural é raridade em geral falar meu pai meu pai quando você vai ver não é pai padrasto isso é quase tudo proliferação da delinquência infantil juvenil narcotráfico ou seja um morticínio uma quantidade de sofrimento monstruosa até que a sua utopia você não queria utopia todo mundo trepando todo mundo ia ser uma delícia a gente estava trepando no meio da prática e trepando eles estão se matando uns aos outros porra tudo que eles inventam então dizer ah nós temos que fazer educação sexual nas escolas porque daí isso aí vai diminuir o número de gravidez adolescente meta educação sexual o número de gravidez adolescente multiplicou por mil e assim por dentro ah nós temos que fazer a política de redução de danos para diminuir o consumo de drogas redução de dano redução de dano é você dar a droga para o cara o número de drogados se entuplicou o Brasil é o país adotou a redução de dano né por toda parte o consumo de drogas está diminuindo o pessoal está reprimindo no Brasil não está aumentando 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 esses caras sempre falam o contrário da verdade vai quem tem talento na linha alô é Daniel Daniel tudo bem oi eu queria perguntar sobre a sua biografia quais são as circunstâncias que levam um comunista a dar uma virada ideológica radical para a direita como aconteceu com o senhor eu não dei virada radical para a direita coisíssima nenhuma eu simplesmente saí do partido porque estava de saco cheio de ver sacanagem e daí fui para casa pensar fiquei 30 anos pensando lá e cheguei a umas conclusões você passou para a direita mas qual direita porra só foi a minha direita quer dizer eu tenho a minha direita do meu jeito agora não tem partido não tem organização não tem ideologia não tem merda nenhuma agora os caras vejam esse pessoal da esquerda eles pensam só coletivamente então o que um sujeito pensa está sempre encaixado dentro daquelas assembleias daquelas coisas e eles imaginam que todo mundo é igual a eles então se o senhor Olavo está dizendo isso ele deve estar dizendo em nome de um grupo de uma associação ele tem gente por trás quem precisa de gente por trás é eles que são todos viados está entendendo eu não preciso de ninguém por trás e não tem ninguém por trás se viermos de gente por trás eu vou sair ou eu saio se for fraquinho eu bato nele se for forte eu saio correndo não tem nada por trás agora eu saio ali da esquerda porque eu via sacanagem eu vi até o sujeito que me convidou para entrar na esquerda ele mesmo depois fizeram tanta sacanagem com ele mas tanta 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 e o pior eu ajudei a fazer a sacanagem eu ajudei a sacanear o sujeito que era o cara que me convidou para entrar lá dentro e daí eu vi e falei porra eu sou um bom filho da puta só que aqui dentro a gente é obrigado é normal então eu não posso ficar aqui porque já me obrigaram a fazer essa eu vou me obrigar a fazer outra 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 daqui a pouco estou eu vendendo minha mãe pondo minhas filhas na prostituição tudo que o partido mandou foi só isso foi um problema moral não ideológico então está explicado aí né isso é a direita só tem eu não tem ninguém na direita tem um puto um direitista no Brasil espera tem mais alguém aí na linha vamos lá quem é boa noite alô boa noite tudo bem tem dois falando ao mesmo tempo ah meu Deus quem que vai falar primeiro aí pode falar professor eu queria saber o seguinte na sua opinião eu gostaria eu estou lendo o livro do Ludwig von Mises intervencionismo quais seriam os dez títulos mais apropriados para mim despertar o meu conhecimento sobre o que está acontecendo na América Latina e em geral bom sobre tem um livro que você precisa ler urgentemente que é o livro do Robert Chandler que chama Shadow World Mundo das Sombras esse não deixa de ler de jeito nenhum para você entender qual é a posição do Brasil dentro da estratégia comunista mundial o Brasil é um dos aliados principais da Rússia e da China nesse negócio ao ponto o senhor viu que apareceu o senhor viu que apareceu aqui no Terra já inclusive apareceu na TV agora que o Zelaya está na embaixada brasileira agora lá em Honduras pois é o que o Brasil tem a ver com o problema interno de Honduras olha tomarmos que era certo que essa embaixada manda o embaixador para a puta que eu pariu e leva o Zelaya para a cadeia é isso que eles têm que fazer porque isso aí é uma intervenção estrangeira descarada agora você vai dizer o seguinte a Suprema Corte decidiu o negócio o Parlamento decidiu o negócio o povo decidiu o negócio agora o representante da ordem constitucional a hondurenha é o senhor Luiz Antônio Lula da Silva ele fala pelo povo hondurenho Luiz Inácio Luiz Inácio professor além desse mundo das sombras qual mais o senhor indica? olha é difícil você olha tem o livro do Christopher Andrew que se chama The World Was Going Our Way quer dizer o mundo estava indo para onde a gente queria e é é o que a turma da KGB dizia então ali você tem a ideia da penetração profunda do serviço secreto soviético em todos os países da América Latina do terceiro mundo tem algumas dicas extraordinárias sabe que teve um embaixador brasileiro em Moscou que foi agente da KGB agente que pagou no Brasil ninguém sabe disso então quando você saber essas coisas fica difícil agora livros direitos também você tem que ler os negócios do Alejandro Peixclusa porque é o cara que mais entende de Foro de São Paulo aí na América Latina eu vi inclusive apareceu num jornal famoso hoje sobre um evento da Uno América aqui no não sei se é no Brasil não sei em que lugar que vai ser um evento da Uno América apareceu na Defesa Net eu não sou membro da Uno América eu não sigo a política do Alejandro Peixclusa o Alejandro Peixclusa apenas um amigo meu eu tenho divergência enorme com ele sobretudo na parte da economia mas eu tenho certeza esse é um grande herói latino-americano foi o único sujeito que fez algo contra o Foro de São Paulo ele está brigando e muitas vezes ele está ganhando embora a desproporção de recursos seja monstruosa então outro livro que você tem que ler é o livro do Heitor de Paula que se chama O Eixo do Mal Latino-Americano o Heitor de Paula eu tenho muito orgulho de ter sido eu que descobriu esse grande analista da política então botei o cara em circulação e cada coisa que ele escreve eu fico mais contente de ter o primeiro lugar que ele escreveu foi no Mídia Sem Mar e esse livro é absolutamente dispensável então eu não dei uma lista de dez mas dei alguns acompanhe o site da Graça Salgueiro Nota Latina a Graça Salgueiro é uma psicóloga aposentada da prefeitura do Recife ela não tem recurso não tem ninguém também não tem ninguém por trás era só isso que eu queria saber senão vai ficar meio caro o telefone mas continua falando aí professor um abraço viu tá bom continua ouvindo aí que não deixe acompanhar o site da Graça Salgueiro que é melhor ainda é melhor fonte de informação sobre o que acontece na América Latina então essa senhora sozinha notalatina.blogspot eu sei ela tá dando as informações corretas agora toda essa mídia que tá enchendo o cu de dinheiro tá aí só pra mentir pra vocês agora o pessoal pensa assim não, ele tá falando isso porque ele é de direita eu digo cara, se eu fosse de esquerda se eu fosse o cara mais comunista eu ia dizer que o que tá acontecendo é outra coisa não o Fidel Castro sabe que eu tenho razão claro que eu não gosto da coisa e ele gosta mas os fatos são os fatos porra o Lula o que eu disse no Foro de São Paulo o Lula endossa tudo o Foro de São Paulo que virou né a orientação de toda a história política latino-americana e botou todos os esquerdistas no poder o Foro de São Paulo age em todos os países é intervenção estrangeira permanente o Lula confessa isso agora ele confessa lá pra neguinha dele tá entendendo pra turminha dele agora sair em pulso aí nos grandes jornal não pode então vocês sabem que tem né o Lula ele não tem muito controle verbal ele fala as coisas né e daí tem os assessores que tão lá pra sanear as palavras do Lula né então tem umas coisas que ele fala só pra turminha de fora só pra turminha de dentro de fora não pode saber né agora olha aqui que coisa extraordinária na Inglaterra tem um casal que era dono de um hotel e dentro do hotel surgiu uma discussão sobre religião tinha lá os muçulmanos defendendo o islam e eles começaram a defender o cristianismo né daí o cara do islam achou que aquilo é altamente ofensivo porque se você coloca em dúvida por exemplo a autenticidade da revelação cristã bom isso é apenas uma opinião que você tem não é isso ninguém vai se prender ninguém vai bater por causa disso agora acontece que a lei islâmica é lei religiosa e a lei civil ao mesmo tempo então no país islâmico se você colocar aquele hindu você vai pra cama o que que faz o muçulmano na Inglaterra ele age como se a lei islâmica já estivesse estivesse em vigor na Inglaterra e daí acaba ficando em vigor mesmo resultado prenderam o dono do hotel e a mulher dele porque ele estava discutindo a favor do cristianismo e contra o islâmico agora lá tem o seguinte asseguro para vocês o príncipe Charles é o maior agente islamizante que tem no mundo ele esteve anos a fio sob orientação de um cidadão chamado Martin Links que era o líder do atari com a organização esotérica islâmica e a relação de um discípulo com o seu sheik que é o muçulmano que é o muçulmano que é o muçulmano que é o muçulmano é a relação de obediência integral então isso quer dizer que a cabeça do príncipe Charles é a cabeça do Martin Links então o príncipe Charles está lá ele é um enclave ele é um agente islâmico dentro do governo britânico acima do governo britânico a monarquia britânica está acima do governo e o processo vamos dizer de implantação da lei islâmica na Inglaterra está avançadíssimo então por exemplo o reconhecimento dos casamentos poligâmicos se o sheik é muçulmano ele tem direito a pensão alimentícia todo inglês tem para uma mulher se você é muçulmano você pode ter para quatro agora se chegar lá um cara eu não sou muçulmano mas eu tenho quatro mulheres não, você está na ilegalidade você está dando um direito especial para os caras e pior pior a pensão não é entregue para as mulheres é entregue na mão do cara é que nem no Brasil agora tem a bolsa bandido você começa um crime vai lá mata um sujeito mata um pai de família daí você vai para a cama daí o governo brasileiro vai se incumbir de dar uma pensão para sua mulher e seus filhos para que eles não passem necessidade agora a família da vítima quis ser rueda então note bem na profecia de La Salete Nossa Senhora disse e a partir do ano ela datou mais ou menos em 1860 e pouco ia começar a transformação no mundo no qual o crime e a maldade iriam governar o crime estaria no poder não haveria mais nenhum senso de justiça senso de ordem senso de dever liberdade direito nada 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 o crime isso já está acontecendo gente agora tem mais alguém eu queria comentar um negócio aqui olha aqui o Gilberto de Menstein queria comentar esse artigo do Gilberto de Menstein quem é quem é então peraí está aqui o Gilberto de Menstein escreve um artigo que se chama Universidade do Prazer olha aqui diante da frase baladas e jogos me motivam mais do que as aulas apenas 16,1% dos estudantes das universidades da capital região metropolitana de São Paulo disseram discordar totalmente os outros 81% concordam uma expressiva parcela 52,3% admitiu que fumou maconha muito certamente preferiram revelar nada beijar na boca várias pessoas numa única noite é rotina o resultado é que muitos enxergam no ensino superior espaço de prazer onde se misturam baladas, drogas e sexo é precisamente para isto e somente para isto que existe universidade no Brasil estamos falando aqui de 15 universidades USP, PUC, UNIFESP, eu digo, mas o que é o senhor de mensagem eu tenho certeza que o senhor não ajudou a fazer isso não? é sempre assim esses jihadistas fazem as coisas quer dizer vocês querem sex lib movimento gay etc, etc né e daí quando as coisas acontecem ah que horror ora porra é sempre assim quer dizer eles são eles não tem culpa de nada está naquele livro daquele desgraçado do Zeny Ventura livro 1964 né não 1968 no fim é a mesma coisa não mas nós tivemos todos aqueles movimentos de 68 liberação da juventude papapá é verdade que depois veio esse negócio de AIDS de narcotráfico é um pequeno detalhe quer dizer no meio da imensidão de coisas boas que eles fizeram veio dois detalhes AIDS e narcotráfico agora você cadê as coisas boas não sei o que eles fizeram de bom mas eu sei que AIDS e narcotráfico estão aí agora ele não se sente culpado meu filho você quer sexo livre se tem sexo livre tem doença sexualmente transmissível pô a coisa mais óbvia do mundo é como é que pode se todo mundo come todo mundo e as doenças sexualmente transmissíveis fica em casa não aparece ah queremos aqui fazer novas experiências transcender a inteligência humana então eles vão aqui tomar LSD uma maconha tomar pico todo mundo achava isso lindo na década de 60 70 agora isso se espalhou para o mundo agora os desgraçados que fizeram eles não se sentem culpados por isso você induz todo mundo a usar droga a droga é culpa do maldito capitalismo e não de você está entendendo porque não pode levar a sério essa gente não pode respeitar porque toda essa gente merece um fruto mesmo do cu tá bom então até a semana que vem muito obrigado tá bom tchau 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 tchau